Fala, nação colorada! Estamos em campo mais uma vez por aqui e já começando a falar do jogo de volta na próxima terça contra o Colo-Colo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sim, ontem, infelizmente, fomos derrotados 2x0 pra eles lá em Santiago, mas como diriam os poetas da bola, é um jogo de 180 minutos. Restam 90 e os 90 serão aqui em Porto Alegre, serão no Beira-Rio e eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Estou no site oficial do Internacional, tá aí, serviço de jogo, Inter e Colo-Colo, oitavas de final, Comembol Sul-Americana 2022. Tá rolando uma promoção pra lotar o gigante, eu vou passar os detalhes aqui pra vocês. Tá aí, 5 de julho, próxima terça, 9 e meia da noite, a abertura dos portões 7 e meia pra já fazer aquele agito, pra fazer aquele esquenta, pra entrar no grau, no grau. Vamos lá, olha esses valores, meu Deus do céu. Área livre, área livre integral pra quem não é sócio, 40 reais. Já começa por aí. Cinema, pipoca, reflita mais caro. Não dá mais caro, 40 reais. E agora, sócios, campeão do mundo e nada vai nos separar, na faixa, grátis. Aqui, ó, camisa do Inter, tá pegando? Tá pegando? Deixa eu ver se tá pegando. Tá pegando, aqui, ó. Camisa do Inter, na faixa, 0,800, paga nada. É só fazer o check-in e bora, bora pra arquibancada fazer aquele agito. Cadeira alocada, 160 pra quem não é sócio, 64 pro sócio campeão do mundo e 128 pro sócio nada vai nos separar. Já o visitante, se aparecer alguém aí do Chile, portões 3, 7 e 10, 100 reais, né, isso aí é com eles, não é conosco. Enfim, o negócio somos nós, somos nós. Aqui as datas de check-in, que é muito importante. Dia 29 do 6, 2 da tarde, até 5 do 7, 10 e meia. Colorado titular, carteira vermelha, patrimonial clube e parque check-in. E aí, no dia 1º do 7, das 10 da manhã até 5 do 7, 10 e meia, campeão do mundo, parque, ingresso, nada vai nos separar, é academia do povo. Isso pra check-in, tá, galera? Pra fazer o check-in. E ainda pra não sócios, dia 2 do 7, das 10 da manhã, até 5 do 7, 10 e meia. Ou seja, até a data do jogo, até o horário do intervalo. É isso. É uma promoção que a diretoria tá fazendo, muito bacana, pra lotar o gigante, pra apoiar o Colorado. Vamos apoiar. Ainda não acabou. Não acabou e é possível. Se for dois gols de diferença, que seja nos pênaltis. Se for pra buscar três, melhor ainda. Mas pra vir aquela classificação épica, pra arrancar nessa sul-americana, eu acredito. E tenho certeza que muitos de vocês também acreditam. Então vamos lá. Vamos, Inter, que é possível. Bom, e você não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreva, faça parte do Portal do Colorado por aqui. Ativa o sininho pra você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui. E é claro, deixe seu like, ajuda demais nosso trabalho aqui na plataforma. Eu volto a qualquer momento. Saudações coloradas e bora lotar o Beira Rio!